Olá, boa noite! Está no ar o seu programa Acesso que dá as dicas do que você pode fazer no seu final de semana para ficar bem descontraído, divertido, seja com os amigos ou com a família. Olha só, a gente começa o programa de hoje falando sobre uma opção de lazer bem radical e muito conhecida em nossa região. Que tal fazer um salto de paraquedas? Num dia lindo como esse, a pauta não poderia ser num lugar fechado, né? Então já quero registrar aqui, estrelinha para a palteira! Nós estamos no Centro Nacional de Paraquedismo, em Boituva, um lugar para quem curte altas aventuras. Não conhece? Então fica ligado porque você vai se amarrar. Para os aventureiros, o salto de paraquedas é o ponto alto do passeio. E aqui, qualquer um pode, com coragem, embarcar nessa. E funciona assim. Para quem é iniciante, o instrutor faz junto. É o salto duplo. Mas antes, precisa de um treinamento, uma orientação de como se comportar lá em cima, como seguir os comandos para aproveitar muito, sem correr riscos. Tudo pronto? Todo mundo equipado? Então é hora do salto. Embarcando, galera! São pelo menos 15 minutos de voo panorâmico até o avião atingir a altura de 12 mil pés. Altitude ideal para continuar a aventura. Instrutor e iniciante despencam em queda livre por aproximadamente um minuto, onde a velocidade chega a 220 km por hora. Parabéns, hein? Show de bola! Muito maneiro, muito maneiro. Para sentir essa emoção, o valor não é dos mais em conta. Fica em torno de 300 reais e pode chegar a quase mil. Mas, para quem é fã de aventura, esse é apenas um detalhe. Esse pessoal aí tem amizade desde a infância. A parceria desde a pré-escola ajudou a encorajar um ao outro. Estou mega feliz, mega ansiosa como tudo. E assim, a expectativa é boa, é ótima. Eu quero mesmo é chegar lá naquele avião e pular e ver o que eu vou sentir. Nossa, demais. É uma sensação, agora já é indescritível. Acho que quando eu estiver lá em cima vai ser mais ainda. É um dos sonhos que eu tenho e realizar com os meus amigos não tem coisa melhor. Gleice, você acha que o seu cabelo vai durar muito tempo lá em cima? Eu acredito que não. Olha, ele deve estar tão nervoso quanto eu, viu? Tem quem vem para saltar, mas não é todo mundo, não. Hoje só curtir, quem sabe da próxima. Se tirou o chapéuzinho é porque já está se preparando para saltar, é isso? O chapéuzinho é só para proteger a calvície aqui, para não dar mais... O instrutor é suspeito quando o assunto é paraquedismo. Há 30 anos ele vive disso, graças ao exército. E ele não troca a rotina de saltos por dias de terno no escritório, nem que fosse para ganhar 10 vezes mais. O paraquedismo é um estilo de vida, só isso. Não tem como explicar. Você passa, quando você vira um paraquedista, que você começa a praticar o esporte, muda completamente a sua vida. Existe uma vida antes do paraquedismo e uma depois. Eu estou lá depois já faz 30 anos. Se animou? O Centro Nacional de Paraquedismo fica em Boituva. Lá é possível encontrar várias escolas bacanas para você conhecer e, quem sabe, também saltar. Lembra do grupo de amigos que a gente mostrou no começo da reportagem? Vamos saber o que eles acharam da experiência. Muito bom! Não sei nem te explicar a sensação. Eu estou tremendo até agora. Não dá para explicar. Está lá em cima e você vendo tudo aquilo. É sensacional, cara. Estou surdo até agora. Parece que a gente fica surdo, mas é a melhor sensação do mundo. Muito perfeito. Essa palavra é perfeito. Muito bom, hein? Que aventura maravilhosa! Olha só, a seguir você confere o nosso roteiro com mais dicas do que fazer no fim de semana em toda a região. O programa Acesso volta rapidinho. Eu espero você!